André Quintão, Dalmo Ribeiro e a Ione Pinheiro e o deputado Elita Arquindo que vos fala. Leitura da ata, a presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. A finalidade da reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente desta comissão especial. Registram-se as candidaturas do deputado André Quintão para o cargo de presidente e da deputada Ione Pinheiro para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso 6º e 7º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do ilustre deputado André Quintão para o cargo de presidente. Este, quem, o deputado Elita Arquindo vota sim. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Como vota o deputado... Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, Dalmo. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o ilustre deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Pois não, então, foi por unanimidade, encerra-se a votação. O deputado André Quintão recebeu quatro votos. Unanimidade. Proclamo eleito para presidente o deputado André Quintão. A presidência para presidente desta comissão especial. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura da deputada Ione Pinheiro para o cargo de vice-presidente. O deputado Elita Arquindo vota sim a candidatura da deputada Ione Pinheiro. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Voto sim, presidente. Então, soma-se quatro votos e encerra-se a votação. A deputada Ione Pinheiro, então, recebeu os quatro votos. E proclamo eleita para vice-presidente a deputada Ione Pinheiro. Declaro empossado como presidente o deputado André Quintão, a quem com muita honra passo a direção dos trabalhos. Com a palavra o deputado André Quintão, então. Está empossado. Obrigado, deputado Eli. Agradeço a confiança do senhor, da deputada Ione Pinheiro, do deputado Dalmo. E declaro empossada como vice-presidenta a deputada Ione Pinheiro. A presidência avoca para si a relatoria da proposição. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da parlamentar, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Pois não.